Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio pra esse cara que foi enterrado na seleção 2.3. Bom galera, vamos ver mais um vídeo hoje. Eu ia fazer um vídeo falando sobre todos os personagens que estão quebrados na seleção 2.3. Essa seleção trouxe coisas boas, mas trouxe um monte de bug de porcaria. Muitos personagens estão com a mecânica quebrada, no caso de lançamento. Sonia Blade Explosiva, quando ela joga granada, o oponente não é lançado pra longe. Personagens que tem golpes, que tá sendo lançado, ou joga o oponente pra longe, não tá funcionando. Existem alguns outros personagens também que dão golpes, mas o oponente não sente o golpe. Tipo, outras são cagos, um monte de personagens. Mas hoje eu fui fazer um vídeo específico. O Scorpion Mika11 foi nerfado, acho que ele acabou de perder o seu posto de melhor do jogo. Bom, pra quem não sabe do que eu tô falando, eu passei a usar o Scorpion Mika11 porque eu consegui ele na fusão 8. Tá aqui ele e tal, eu uso ele pra solar GF. Eu consigo vencer uma fatal, acho que em 10, 12 minutos. Caso, 7 lutas, né? Então eu garanto aí 43 mil pontos em 12 minutos, 10 minutos, depende. Inclusive eu postei um vídeo sobre soladores, assista lá, que foi bem interessante. Mas, hoje eu ouvi falar sobre o nerf. O personagem Mika11, o Scorpion, foi nerfado. Pra quem não sabe o que é nerfado, é digamos que o personagem que ele é tirado alguma coisa pra deixar de ser tão OP. O OP, pra quem não sabe a sigla, Overpower. Digamos que um jogo lança uma arma que mata o cara com um tiro só. Aí depois de tanto causar desequilíbrio no jogo, os desenvolvedores tiram. Tipo, ao invés da arma matar só com um tiro, ela mata com dois ou três ou até mais. Então isso que é um nerf, né? Nerfar é diminuir alguma coisa de um personagem. O Scorpion Mika11 foi mais uma vítima de um nerf, né? Não é o primeiro Scorpion que sofre de uma nerfada. Pra quem não sabe, o Scorpion, pra vocês especiais, também já foi nerfado, né? Quando ele passou de ouro pra diamante. Antigamente, quando você usava o especial 2 do Scorpion, ele tem vários hits, né? Ele primeiro dá um chute na canela do cara, depois ele evita e dá uma espadada. Essa espadada, se o oponente tivesse com menos de um de vida, ela matava. E o próximo oponente que entrava, tomava as duas paladas, né? Porque ele dá tipo uma dancinha lá, depois ele invoca um tronco do inferno e dá duas paladas no oponente. Só que, antigamente, como eu acabei de explicar, esse especial poderia acertar até dois oponentes. Então, você poderia matar dois oponentes fácil. Então, era mais fácil pra grindar, né? No caso, solar o Jeff com o Scorpion e seus especiais. Só que agora não, né? Ele foi nerfado, então o oponente, ele toma o especial todo, dois, sozinho, né? Mesmo se ele tiver com zero de vida, ele só vai ser nocauteado no último hit, né? Então, uma coisa também que aconteceu com o Scorpion agora, né? Dos pontos deles, que foi o funeral dele, que a cambalhota do especial não está mais matando. Sim, galera, não está mais matando. Pra quem não sabe o que eu tô falando, eu vou soltar um vídeo pra vocês aí agora sobre isso. Bom, vocês viram aí que eu venci essa luta em segundos, né? Como? A cambalhota, gente, do especial, o que ela faz? Ela mata e o segundo que entra na luta, ele já toma o quê? O gancho da lança, no caso, da cuneco-corrente. Da cuneco-corrente, né? Então, você pode acertar dois oponentes com um especial. Agora não. Agora o Scorpion não faz mais isso. Eu tava testando, ele não está mais nocauteando com a cambalhota. Então, mesmo se o oponente tiver com zero de vida, você usar a cambalhota, ele não vai morrer. Você tem que dar um golpe básico pra ele morrer. Então, basicamente o Scorpion, vamos dizer assim, que se tornou meio inútil depois disso. Eu não vou passar mais a usar ele. Não é só por causa disso, mas porque isso atrapalha muito na hora de pontuar. Porque, por exemplo, contra uma Jade, por exemplo, a Jade tá fora da luta assassina. Você mata o aliado dela com a cambalhota, ela que toma a lança. Então, você não vai ter... Nossa, você não vai necessitar usar o especial todo em cima dela, porque ela vai ter chance de quê? De esquivar. Então, isso é uma tremenda porcaria, mas eu já vou mostrar pra vocês. Vamos jogar algumas lutas aqui, só três mesmo. Pra explicar o que eu acabei de falar, certo? Mas o pessoal que já joga de Scorpion Mk11 sabe do que eu tô falando, né, galera? Então, infelizmente, o Scorpion foi enterrado. Ó, vamos lá, vamos lá, primeira luta. Mostro pra vocês. Vamos lá, vamos tirar a vida do Ranzo primeiro. Vamos lá, ele tá com pouca vida. Vou usar um especial 1, ó. Não matou mais, ó. Não tá mais matando. E olha, lembrando que ele não tá com o espectro, ó. Não mata mais, ó. Não mata mais. Então, não dá mais pra você fazer aquele esquema. Ah, agora ativou o espectro. Beleza. Então, agora você vai ser obrigado a dar um hit antes do personagem morrer. Então, ó. Basicamente, você não tem mais aquele grind rápido, né, como você fazia antes. Vamos lá, Jett. Esquiva. Isso, obrigado. Então, basicamente, o Scorpion teve uma naerfada, né. Pior naerfada possível. Eu não sei o que diabos eu vou ter na cabeça, não. Não esquiva, por favor, que eu quero mostrar. Ela pegou o espectro. Vai dificultar um pouco mais o grind com o Scorpion, né. Tristíssimo. Mas... Fazer o quê? Deixa eu levantar aqui pra mostrar pra vocês. Pera que ele não troca de lutador. Ó, ele não vai morrer, ó. Já usei o especial, acabou a vida dele. Tá com zero de vida. E a máquina sempre pega o chute de osso pra... A gente quer mostrar as coisas, né. Ó, não vai matar, ó. Ó o Hanzo. Ó o Hanzo. Ó. Não tem... Ó. Não morre mais. Tipo, agora você vai fazer o quê? Você vai ter que usar o especial full no oponente, velho. Ó, não adianta você usar mais. Ó, vai... Obrigado. Ó. Não mata mais. A cambalhota não mata mais. Essa foi a mudança no Scorpion K11, hein. É triste, mas fazer o quê, né. Isso aqui também, ó. Essa segunda... Essa espadada, antes ela matava dois oponentes. Agora só o oponente é obrigado a tomar o hit inteiro. Então... Basicamente, galera. A Scorpion K11 foi enterrada. Está nerfada. A cambalhota não está mais matando. O último oponente ela mata. Mas só que agora os primeiros... Ela não mata mais. É triste, né. Vamos jogar mais uma luta aí. Bom, vamos lá de novo, né. Já expliquei o que foi acontecer com o Scorpion. Ele continua sendo bom. Só que você não vai mais... Tipo... A cambalhota era o que fazia o grind ser mais rápido, né. E também você tira a vantagem. Você matava outro oponente. E você também... Por exemplo, a Jade, ela tem um chute, né. Quando ela entra na luta. Agora você não dá mais pra ficar para aquele chute com a cambalhota, né. Tipo, matando o primeiro aliado dela... Ó, ele mata, né. Continua matando. Mas agora ele não mata mais, ó. Com a cambalhota. Não mata mais. Ó, vamos usar aqui de novo. Ele está com zero de vida, velho. Ele está com zero de vida. Ó, não mata mais, velho. Tirou 30 mil. Usei 12 especiais nele, ó. Tirei uns 100 mil de vida dele. Não mata mais. É isso que mudou no Scorpion, né. Não nocautei, mas... Eu até achei que seria bug... Não é... Acho que não é bug, porque Netherrealm... Eu postei no Twitter, né. É um vídeo gravando sobre isso. Falando que a cambalhota não está mais matando. Só que Netherrealm não fixou, né. Então não deve ser bug. Deve ser Nath. Acabaram de estragar outro personagem, né. Como eles conseguem fazer. Nem o último está matando mais, ó. Não mata mais. Nem o último. Acabei de ver. Tipo, os Ferrari e o Scorpion. Quer ver, ó. Ela está com o Spectre agora. Beleza, ó. Não mata mais, ó. Não mata de jeito nenhum, velho. Acabou. Ai, Netherrealm Studio. Vocês conseguem estragar as coisas. Além de ter lascado o Scorpion do Bop. A Operação Especial. Agora lascaram com o Scorpion. Me calma, mano. Coitada. Não, cara. Eu não acredito nisso. E agora, quem tem o melhor post de melhor personagem? Não sei. Daqui a pouco estão nerfando a faminta também. Eu vou nerfar todo mundo. Eles que são malucos. É triste a situação desse jogo. Fazer o que, né. Vou sair aqui. Bom, galera. Esse foi o vídeo pra vocês. Trouxe aí que o Scorpion e o Mika11 foi nerfado, né. Vocês viram que a Cambalhota não está mais matando. A 2.3 foi a atualização de funeral dele. Você ainda pode usar o Scorpion. Pode. Só que você vai ter menos... Você vai ter desvantagem. Porque a Cambalhota não mata mais. Então, eles conseguiram aí, ó. Estragaram o melhor personagem do jogo. Era o melhor personagem do jogo. Agora nem sei quem é mais. Enfim, né. Não sabe mais quem é o melhor personagem do jogo. Mas, enfim. Eu vou fazer outro vídeo falando sobre os outros personagens que estão quebrados. Na tradução quebrou um monte de personagens. Inclusive, muito obrigado, hein. Pra quem estava reportando isso pra mim. Tanto nas mídias sociais, né. No Twitter. Na aba Comunidade. No próprio YouTube. Então, obrigado pra você, hein. Em breve, vou estar fazendo um vídeo compilado por Dinho. Sobre os bugs que vieram. E os outros que estão desde a 2.0 em fevereiro. Certo, galera. Deixa nos comentários aí o que você achou sobre esse Nerf do Scorpion. Diga aí se você usava o Scorpion e percebeu essa mudança. Enfim, galera. Mais um vídeo de forma competitiva pra vocês. Espero que tenham gostado. Estou indo por aqui. Estou indignado com o meu Scorpion. Mas fazer o que, né. É a vida. Então, é isso. Muito obrigado pelo apoio. Estou indo por aqui. Até o próximo vídeo. Falou-se.